Música Zona considerou que seus discípulos já estavam suficientemente treinados para efetuarem a exibição de suas atividades e habilidades puras para toda a cidade. Zona sugeriu então a Bhishma e de Tarasha que fosse organizado um torneio. Com o conhecimento dos governantes, Zona passou então a organizar o torneio. Uma grande arena foi construída com lugares para a família real e para os seis vizinhos e para o povo de Raxinapura. Ali foi erguido uma grande arquibancada. O torneio passaria a ser o assunto principal entre os habitantes do reino. No dia do torneio, a arena já estava completa de espectadores e sob um sol intenso. Milhares de pessoas aguardavam ansiosas as façanhas dos curos e de seus adversários de outros reinos. Assim que o mestre da casa dos curos se posicionavam seguindo de uma forma crescente bem assustadora que cessou de repente. Drona, seu porte avantajado e suas longas barbas brancas faziam dele uma figura singular em destaque ao lado de seu filho, Ashotama. Também foi oferecido os seus respeitos ao mestre Drona e Kripa. Transcorrendo as solenidades, os príncipes entraram um após o outro na arena, sendo Yudhishtira que estava à frente. Perfilaram-se todos em reverências diante dos acharias, trajando suas longas armas douradas. Munidos de seu arco, os príncipes então iniciaram os exercícios de aquecimento. Uma forte vibração se fez ouvir em toda a arena, resultando em movimento de cordas de tantos arcos sendo tensionados ao mesmo tempo. E com muito vigor, não demorou a iniciar a fantástica exibição. Os príncipes deram as mais inacreditáveis demonstrações de uso de todas as espécies de armas. Do arco, a lança, passando pela massa e entre outras. Do arco, a lança, passando pela massa e entre outras. Bima e Duryodhana duelaram com massas, numa luta emocionante. A plateia, estupefata com tanta habilidade em combate, assistia a tudo, prendendo a respiração. Vidura contava ao rei cego tudo que se passava, em seus mínimos detalhes. Drona, contudo, via tudo com outros olhos. Ao perceber o ódio entre os adversários, que estava tomando o rumo de um combate, e ordenou a seu filho que os parasse. Diante da ordem do mestre, os rapazes cessaram a luta, não sem antes trocarem olhares enfurecidos. Em seguida, foi a vez de Arjuna fazer sua exibição. O rapaz surgiu na arena, trajando uma espécie de armadura dourada e empunhando seu pesado arco. As costas o maljava e nas mãos luva de proteção. O rumor vindo da plateia foi tão estridente que o rei quis saber o que se tratava. É Arjuna, disse Vidura, e por suas qualidades, é o preferido de todos. A inveja tomava conta do coração do rei, que não obstante, ocultava seu sentimento, proferindo palavras elogiosas aos filhos de Pando. Conte, sentado junto com as damas da corte, não conseguia esconder seu orgulho que sentia diante da popularidade de seus amados filhos. Naquele momento, contemplando seu filho, já não era a mesma mulher que enfrentara tantos infortúnios. A vida em Raxinapura a fizera esquecer os dias negros que lá viveu. Subitamente, um forte estrondo desviou a atenção de todos, inclusive a de Arjuna. Os olhares se voltaram para o enorme portão que tinha na arena e que foi aberto num só golpe. Todos se ergueram para vislumbrar um guerreiro que adentrou no lugar, movendo-se como um leão. Era a Karna. Vinha portando uma armadura e brincos místicos com os quais ele nasceu. Filho de um deus como era, chegando ao centro da arena, movendo-se como um grande felino, saudou o Drona e voltando-se para Arjuna, disse imperiosamente, Venho te desafiar. Está muito orgulhoso de si mesmo. Posso fazer tudo o que você fez e ainda mais. Assim dizendo, passou a repetir todas as proezas de Arjuna. Tudo que ele tinha feito naquela arena. A plateia ficou estarecida. Arjuna estava perplexo diante das habilidades daquele invasor, mas Duryodhana apreciava bastante a situação e não via a hora de poder conversar com aquele desconhecido. Arjuna estava furioso com aquela humilhação e o Distira estava confuso diante de tanto talento que mostrou aquele recém-chegado. Quem és tu, afinal, justamente para vir me desafiar, sem mesmo ter sido convidado? Venho provar o meu valor. Se esse torneio não é uma exibição privada, você deverá aceitar meu desafio. A menos, é claro, que admita, desde já, que sou melhor que você. Arjuna, com um gesto de desdém, posicionou-se para combate. Naquele momento, contudo, surgiu do céu, como se fosse do nada, enormes nuvens azuis. Parecia que o próprio Indra viera proteger o seu filho. O sol, contudo, não tentava se esconder, manifestando o seu brilho ainda mais intenso sobre Karna, como que manifestando o seu favor sobre ele. A visão era fantástica. Arjuna, à sombra daquelas nuvens, e Karna, iluminado diretamente pelos raios fortíssimos do sol. A população começou a se posicionar em favor de um ou de outro. Os filhos do rei cego apoiaram Karna, enquanto Drona, Bhishma, Kripa, se inclinaram em favor do Pandava. Entre mentes, diante daquele início de combate, houve uma repentina confusão no palanque das mulheres. Mas Vidura logo percebeu que Kunt estava sofrendo um súbito desmaio. Era difícil de entender o porquê daquele mau súbito. Afinal, ela estava tão radiante antes daquele momento. Mal sabia o sábio do efeito que causara à dama a visão daquele rapaz, com aquelas armaduras e aqueles brincos. Os mesmos adereços místicos que foram abandonados à deriva no Ganges, no minúsculo barquinho. Te desejo toda a boa fortuna do mundo crescerá longe de mim, mas nos reencontraremos. E eu te reconhecerei pelo cavatia, pelo escudo e pelas cúndolas, pelos brincos. Bem-aventurada seja a mulher que vá adotar meu filho, que irá acompanhar o seu crescimento e lhe dará muita felicidade. Eu, entretanto, serei sempre infeliz por não tê-lo junto de mim. Abençoado seja, meu filho. E se lembrando dessas palavras, foi que Kunt emocionado desmaiou. Havia reconhecido o seu filho na pessoa recém-chegada, que era o desafiante. Na arena, contudo, segundos antes da luta, Kripa, de seu lugar do palanque, ordenou que o estranho se apresentasse para que todos pudessem saber o quão valoroso era o combatente. Sem saber que era o próprio filho do sol personificado, e tendo sido criado por um humilde quadrigário, Karna inclinou-se em reverência como uma frágil flor de lótus, sob o peso de um carvalho, e não poderia sustentar seu desafio contra um nobre da casa real, tendo tido uma simplória origem. Obrigado. Obrigado.